Jessica Ennis Jessica Ennis vence o prêmio de melhor atleta feminina do ano Campeã europeia, campeã mundial indoor, campeã mundial ao ar livre e campeã olímpica E aí para a entrega do prêmio, Nadia Comanetti vai entregar a estatueta, o prêmio de melhor atleta do ano para Jessica Ennis Pela sua incrível performance em Londres e também pela graça como você terminou e conquistou o seu título Muita pressão, ela pergunta, como que você lidou com isso? De uma certa maneira é surreal estar aqui na frente de todos vocês, todos os homens e mulheres lendas do esporte Nessa posição, aos 10 anos de idade eu iniciei a minha participação no esporte E aqui estou com a vencedora campeã olímpica e conquistando esse título importante Então é um sentimento muito, muito importante A pressão foi muito grande Ela se lembra da Kathy Freeman em Sydney E ela gostaria de repetir esse feito Eu tive enorme apoio da minha família, dos meus amigos Que me encorajaram e que acreditaram em mim para conquistar esse prêmio O seu tempo no heptátulo de 110 metros com barreiras foi incrível Ela não faz tempo, né, Walter? Ela poderia ter conquistado o ouro separado, né? Ela poderia disputar o ouro, talvez não vencesse, mas disputaria o ouro nos 100 metros com barreiras Quando ela viu o tempo, quando ela cruzou a linha de chegada, ela quase não poderia acreditar Porque obviamente no heptátulo, né, é sempre bom explicar, né, Walter? O atleta não é especialista em uma prova particular É generalista, né? Tem especialidade em várias provas, mas o 100 com barreiras é a prova dela Ela mostrou isso batendo o recorde britânico, fazendo um tempo fabuloso Que lhe daria medalha se participasse do seu tempo